Alva seta que voa exata Pela via do vento levada Alva seta que voa exata Pela via do vento levada Risco branco cadente Peixe prata no dente Bico que grita Asa que gira Mergulho no mar suspense Agulha de a gaivota Gaivota Alva seta que voa exata Pela via do vento levada Alva seta que voa exata Pela via do vento levada Risco branco cadente Peixe prata no dente Bico que grita Asa que gira Mergulho no mar suspense Agulha de a gaivota Gira via do vento levada Gira via do vento levada Gira via do vento levada Agulha de a gaivota